Que cara, se a maioria tá fazendo uma coisa e a maioria tem resultado X, eu preciso fazer é buscar um caminho diferente da maioria. E sabe o que é engraçado? Que as pessoas estão sempre fazendo o que todo mundo diz que é pra fazer, mas não estão conseguindo sair do lugar. É. Então, eu tive esse momento na minha vida assim, tipo, sério que tem que ficar anotando tudo que eu gasto? Aí eu anotava, aí eu olhava assim e eu... Não via lógica? Meu Deus, eu só chorava em cima daquilo. Falei, o que que tá me ajudando ficar anotando? Além de ser chato, aí eu esquecia, ficava pegando. Quer a sua via? Quero. Aí ficava cheio de papelzinho. Falei, gente, isso não tá adiantando nada. Aí eu pensava assim, todo mundo faz isso, não é? E tá todo mundo enrolado. Então, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Se todo mundo tá fazendo uma coisa, é pra lá que você não deve ir. Eu também sou, eu gosto do disruptivo também. É, se todo mundo tá fazendo uma coisa e aquilo que tá dando de resultado com aquele todo mundo ali não é o que eu quero também, Cara, então eu vou procurar outro caminho que aquilo ali não tá parecendo ser legal. Eu não acho que necessariamente seja uma regra, sabe? Mas eu acho que é um momento da gente se questionar sim. Que, cara, se a maioria tá fazendo uma coisa e a maioria tem resultado X, eu preciso fazer, é buscar um caminho diferente da maioria. E a maioria tá aí com planilhinha, anotando gasto, tá doida pra quitar a dívida, vai no banco desesperado, entrega tudo, negocia e ninguém sai do buraco. É verdade, cara. Então, essa coisa do contra-intuitivo é uma coisa que eu falo muito, até dentro do curso mesmo. A gente precisa questionar essa intuição que diz que esse aqui que é o caminho. Tá todo mundo indo nesse caminho e continua todo mundo gastado? Eu sou contra também. Se eu sei, se todo mundo tá indo pra lá, o negócio não tá sendo legal, não... Pois é, vamos buscar um novo caminho. Você tem que repensar isso daí. E eu acho que isso dá uma certa esperança até. Eu vejo também muita gente que acompanha o meu trabalho e fala assim, Lu, quando você fala, dá uma coisa assim de, pô, de acreditar que é possível pra mim. E isso é uma coisa que eu curto muito. Porque a pessoa pensa assim, poxa, todo mundo fala igual, eu tava fazendo e não dá, então qual é o outro caminho? E isso é tão bom na vida. A gente acreditar que existe um outro caminho, porque eu acredito que sempre existe um caminho, e a gente acreditar e ir atrás dele, a gente não desistir. Porque tem gente que fala, ah, eu desisto. Não tem como desistir. Não tem. Cara, se você desistir... A vida é ir todo dia. A vida é essa luta. Agora você tem que aprender a lutar com a arma certa, né? Não dá pra ir pra luta com estilingue. Você tem que usar a arma certa, o escudo, tem que estar preparado. E uma das melhores armas é conhecimento. O conhecimento. E aí Outro E aí